Olá amigo, aqui é a Nelly Queen e hoje eu estou aqui no Justo Impresso e eu vou trazer para vocês notícia da atualização que vai ter aqui no dia 22 de agosto Então vai ter atualização e vai vir muita coisa grande, o segundo que eu escutei vai ser a atualização mais grande que a que teve antes do verão Vai ser a segunda parte do verão Então, também eu vou dar VIP para vocês, o VIP vocês vão poder ganhar se inscreverem no canal, deixar seu like e ajudar o meu canal a chegar a 50 mil inscritos Quando chegar a 50 mil inscritos eu vou dar o passe VIP de 799 Robux para vocês, ok? Então eu vou soltear alguém entre as pessoas que comentou nos meus vídeos Então deixa seu username aí, para que eu possa colocar vocês no sorteio, ok? Então se você quiser ganhar o VIP do Justo Impresso gratuito, me ajuda a chegar a uns 50 mil Como é que eu faço para dar o VIP para vocês gratuito? Eu vou mostrar para vocês aqui agora que tem como dar para vocês grátis Então se eu clico aqui, está vendo o VIP, você pode comprar para você ou embaixo o GIF Você pode dar para alguém gratuito Então se você não quiser perder, ganhar o VIP do Justo Impresso, nosso jogo favorito Deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar a chegar aos 50 mil E também deixa seu username aí abaixo, ok? E eu vou contactar você quando você for sorteado Vamos lá, a nova atualização Ok, foi confirmado que vai ter uma atualização aqui do Justo Impresso bem grande A Gigi falou aqui nessa parte que a atualização do verão foi boa, mas não foi a mais grande E olha que a atualização do verão foi grande, hein gente? E ela disse que vai vir uma parte 2 da atualização Ok, e aqui a Gigi está falando que a atualização vai vir uma atualização bem grande que vai vir em menos de 20 dias Então contando hoje, hoje é 13, menos de 20 dias, então vai ser agora o dia 22 de agosto, gente A gente vai ter atualização Uh, estou muito animada E disse que vai ser grande, como ela disse a atualização vai ser maior que a primeira atualização de verão Então ela compartilhou alguns detalhes de roupa, fotos e imagens também no Discord que eu vou combater com vocês E ela disse também que a gente vai conseguir color real para o cabelo O que é color real? Essa parte aqui de colorir o cabelo vai ter uma rodinha de cor para colorir o cabelo Alguns deles tem, como deixa eu ver, essa daqui, color real Ela falou que vai ter color real para todos os cabelos Ela falou todos os cabelos A parte final que ela falou aqui Então essa vai ser para todos os cabelos Porque vocês sabem que alguns cabelos você não pode usar a roda de cor Mas outros sim Mas ela vai vir na atualização para todos os cabelos Eles estão arrumando isso com o Roblox E também o Shoei Developa Ele falou que a atualização que vai vir de verão vai ser a mais grande do Roblox, ok? Eu não sei se é verdade Diz que vai quebrar o Roblox no dia Será, gente? Será que vai quebrar o Roblox? Porque o Draft2 Impress de verdade tem superado as vistas Eu não sei se vocês perceberam Mas o Draft2 Impress tem muita, muita gente jogando Agora mesmo o servidor está com 247.815 pessoas jogando Isso é muito louco, gente Esse jogo está ficando bombado De verdade Por isso eu decidi fazer vídeo dele Muito vídeo dele Porque assim eu chego na minha meta de 100 mil inscritos No dia 11 de agosto Eles fizeram uma pequena atualização na entrada do Draft2 Impress Vocês podem ver aqui Que agora o Draft2 Impress tem uma parte de login que tem o Draft2 Impress E vocês podem ver aí as atualizações nessa parte Também eles estão trabalhando no novo top Porque eu estou mostrando a foto para vocês E o tema da próxima atualização vai ser verde Assim como estou eu assim, nesse estilo Se chama Brat Ok? Esse estilo verde Então pelo que eu vi na atualização No sneak peek que eles deram da atualização Parece que tudo aqui vai estar verde desse jeito aqui Então estou muito animada para a próxima atualização Oi, ela está olhando para mim O que aconteceu? Eu estou de Brat Vocês estão vendo essa foto Foi divulgada por um dos developers do jogo Então eles vão colocar como um outro palco para a entrada do desfile Com a cor verde de Brat Ok? E porque foi pedido pelos seguidores da Gigi Aí no Discord dela E também no Instagram The Developer também compartilhou essa foto aqui Do tema Brat Que vai ser... Parece que vai ser um palco de música e tudo É uma colaboração E o tema vai ser Brat Então vai ser uma atualização grandíssima Tudo vai estar verde Uh, eu não posso esperar por isso E a de Halloween também Que parece que a Lana vai tomar... Vai possuir o Dress Impress Ok, sobre o Halloween Eu vou vir com vocês com outro vídeo Explicando como é que vai ser essa atualização de Halloween Que vai vir sobre a Lana também Também vamos ganhar essa camisa Que está aqui Que está bastante interessante Vamos ver que tipo de outfit o pessoal vai fazer Com essa nova peça que vai vir O cinto e a camisa vai estar separado A colaboração vai ser com a Charlie XX E parece que essa roupa Essa camisa Foi uma das roupas que ela usou Num evento que ela fez Ok? Então colaboração com a Charlie XX Também vamos ganhar uma nova maquiagem De cor verde De Brat Vocês podem ver a Lana Ela já tem uma modificação Esse foi o que eu escutei Vamos ver Pera aí, deixa eu ver a Lana Uh... Não, ela não tem Mas esses olhos que está aí É da Lana E vai ter uma modificação na Lana também E vai vir essa cor de olhos Para a gente de maquiagem Essa cor de maquiagem Para a gente nova no jogo Também eles vão mudar A cor do logo de rosa Para verde Como vocês estão vendo aqui Para poder combinar Com a atualização de Brat Ok? Do tema Brat Também a gente vai ter um código Que se vai chamar Um... 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 Que ele falou que é um drag hair Eu não sei bem o que é um drag hair Deixa eu ver aqui no Pinterest o que é um drag hair Ok, o drag hair é um cabelo assim bem grandão Estilo, sei lá o que, estilo leão Ok, é um pelo alto e grande Como eu estou mostrando para vocês aqui as fotos Esse é o estilo de drag hair que vai vir com um código secreto Com código secreto não, ele já falou o nome do código Vai vir aqui no Dress to Impress Aqui está a foto de um top que eles vão colocar também Que foi passado através do Discord E também tem uma foto de um mermaid tail Uma capa e um tring Eu acho que esse aqui é uma coisa para colocar na saia Então você sabe que já colocaram na atualização o mermaid tail A rabia de sereia Agora falta a capa e essa outra parte para você colocar em uma saia Então isso daí eu acho que vai estar vindo na próxima atualização Também vocês estão vendo a foto de um sapato novo Também foi divulgado através do Discord Essa foto desse sapato Ok? Então pode ser que esse sapato também esteja na atualização O Not Thiago Ele divulgou que é um criador também do jogo Ele divulgou esse vestido DTI Que vai ser colocado no jogo É um estilo de vestido de gala De tapete vermelho Algo assim Para festa com tapete vermelho Coisa assim É um vestido muito chique Que vai ser adicionado aqui no jogo Eu estou ansiosa para ver o que o pessoal vai criar Com esse vestido que eles vão colocar Também a Gigi comentou Que ela vai colocar mais Essas correntinhas da barriga Belly Chains Ok? Vai vir mais desses aqui no jogo Também foi divulgado no Twitter Esse cabelo que eles estão trabalhando Aqui Que pode ser que saia na próxima atualização Também eles divulgaram essa foto Desse novo estilo de cabelo E esses pierces que estão Pertinho dos olhos aqui do lado Então eu acho que isso vai ser adicionado também Agora no dia 22 Porque eles falaram que a atualização vai ser muito grande Então pode ser que eles coloquem tudo isso Que eles têm trabalhado E divulgar através do Discord Do Twitter por esse tempo Também eles divulgaram a foto Dessa jaqueta masculina Que também pode ser que seja adicionada No dia 22 da atualização Vamos esperar A ver se essa jaqueta vai sair Porque eles estão Divulgando muitas fotos Através do Twitter E também muitas fotos Através do Discord Também outra coisa que eles divulgaram Através da rede social É esta saia A saia Essa saia e o top Ok? E essa franjinha A franjinha ainda não saiu Então pode ser que ela saia agora dia 22 A gente já tem a saia No servidor privado Mas a gente não tem o top da saia Se vocês querem ver a saia É essa daqui Eu estou usando uma das peças aqui É uma saia Essa daqui Que parece um cinto A gente já tem a saia Mas você vê que o nome É diferente Aqui tem um K E aqui parece que tem um D Mas ainda falta a parte de cima Que é do top Gente E também a franjinha do cabelo Também eles divulgaram a foto Desse sapato super elegante Que vocês estão vendo Aí Uau Que também tem uma letra Em cima do sapato Não sei Não posso ver o que é Parece que o sapato combina Perfeitamente com essa set Que é da saia Essa daqui Do top E parece que o sapato É a combinação Também o Submince Falou que ele vai Arrumar as laxas Que a gente ganhou Aqui No código Deixa eu ver Onde que estão as laxas Aqui Dizem que eles vão arrumá-la Para que fique melhor Nos olhos E vão colocar Tago Tá Tago São essas coisinhas Que você pode modificar Ela Como você quiser Então eles vão arrumar Para ela ficar melhor Nos olhos E vão colocar Tago Também eles vão adicionar Novas poses Poses para duo Para a dupla Vocês estão vendo aqui Então Parece que o personagem Se vai interactuar Com outro personagem Nas poses No desfile Das duplas Isso vai ser Isso vai ser Bastante legal Estou ansiosa Para ver Como vai ser Mas eles já Colocaram aqui Algumas fotos De como vai ser As poses Pode ser que venha Mais que essa Que eu estou mostrando Para vocês Também eles Divulgaram Um pedacinho De um vestido Que vai ser Adicionado Esse vestido Parece um vestido Do estilo BBL Vocês podem ver Aqui fotos Do estilo BBL Que eu estou mostrando Para vocês Então Esse vestido Está parecendo Que vai ser Um desses vestidos Estilos BBL Também eles Divulgaram Essa foto Com alguns modelos Do Dress to impress E vocês podem ver Que os cabelos Já estão adicionados Alguns das roupas Mas o top Da segunda Modelo Ainda não foi adicionado Topo verde Então pode ser Que esse seja O outro item Que eles estão Trabalhando E vai ser adicionado No dia 22 Parece que o Dress to impress Também tem revista Agora gente Olha só Essa é a capa Essa é dentro Da revista Vai ser O jogo Dress to impress Está ficando famosíssimo Ok E eles colocaram Um post aqui No twitter Falando que estão Buscando desenhadores De cabelo Fashion Se você está Buscando trabalho Vai no twitter E busca esse nome Aí Para você conseguir Trabalho Porque eles estão Buscando pessoas Para ajudá-los A fazer roupa Cabelo Aqui para o jogo Ok Eu estou muito animada Para a nova atualização Que vai vir Do gesture impress Todos os cabelos E roupas Que vai vir Toda atualização Então Vai ser o dia 22 de agosto Diz que vai ser Grandíssima Que vai parar O gesture impress Vai parar O roblox Então Vamos ver Se isso vai ser verdade Então é isso aí Amigos Deixa seu super like Se você quer mais vídeos Assim E não se esquece De se inscrever no canal Comentar abaixo E quando chegar A 50 mil inscritos Eu vou dar O prêmio O VIP Aqui Do gesture impress Para um de vocês No sorteio Ok Deixe seu like Bye E aí E aí E aí